Não, isso é verdade. Oi? Não. Não, só de alguns, dos países pertencentes ao Mercosul, e daí é Paraguai, Uruguai, Bolívia, Bolívia, não, desculpa, Paraguai, Brasil, Paraguai, Argentina, Uruguai, e o último seria a Venezuela, né, são cinco, na verdade, só que a Venezuela, o restante do grupo, né, eles, vamos falar assim, colocaram a Venezuela... É, não tiver essa crise política por lá, né, eles não vão poder fazer comércio novo, né, com o restante dos países que fazem parte do Mercosul, tá? Vamos lá, questão 7, para a gente encerrar essa parte aqui. Na página 7 do material de apoio, consta um mapa com alguns dos principais blocos econômicos do mundo, observe-o e em seguida escreva quais são os blocos econômicos formados no continente americano, tá? No continente americano, então aí eu já pego o continente inteiro. Falta alguém para marcar lanche? Passa aqui para o Lucas. Vamos lá, gente, nós temos aí, é, quatro, tá? Quatro blocos econômicos. A gente tem o NAFTA, o NAFTA, que é, recentemente, ele, é, ganhou essa, tá? Que é o SMCA, que quer dizer Estados Unidos, México e Canadá, tá? Que são os três países que fazem parte aí do NAFTA, tá? Então, NAFTA, depois nós temos o Mercosul, qual o Brasil faz parte, o MCCA e a comunidade andina, tá? São esses aí os quatro que vocês podem colocar. Escreve aqui mesmo na postila, lá embaixo, tá, gente? Então, lá, NAFTA, lá na questão sete, NAFTA, MERCOSUL, oi? MERCOSUL, se escreve junto, que é Mercado Comum do Sul, né? Aí ele ganhou essa sigla MERCOSUL. Então, NAFTA, MERCOSUL, vírgula, MCCA, tudo com letra maiúscula, MCCA e comunidade andina. Isso, MCCA e comunidade andina, tá? Ah, eu esqueci, deixa eu ver o que que é o MCCA, peraí. Ai, essa máscara minha não tá legal. O elástico dela tá frouxo, aí ela cai. Mercado Comum Centro-Americano. MCCA é esse daí, Mercado Comum Centro-Americano. Deixa eu ver quais são os países que fazem parte dele. São Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicarágua e El Salvador. Não, é daqui. Costa Rica, não, é da América Central. Ah, de subcontinente, tá, é da América Central. Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicarágua e El Salvador. Vai. Ah, tem que pegar o saquinho, né, pra colocar lá. Pode, pode ir lá pegar. Meninos, então, a gente encerrou, né, o capítulo 3 com essas duas atividades que a gente não tinha feito ainda. Então, vamos ao caderno de atividades, tá bom? Cadê? É, mais conhecido como CA. Revisão do quê? Página 4 do CA, então, tá? Hoje a gente vai da página 4 até a página 9. Então, a gente vai ter aí só atividades pra fazer, bom? Ah, algumas eu vou deixar vocês fazerem, bom? E aí depois eu vou corrigir, tá? Pessoal de casa também. Deixa eu falar o seguinte, Gabriel, você não me mandou sua tarefa de novo. Então, sinto muito, tá? Sinto muito, você já está sem nota. Lembrando que são três notas pra fechar o bimestre, né? Mensal, bimestral e tarefa, tá? Então, são somadas três e dividido por três. Agora, se você não faz tarefa, você está com duas notas, mas essas duas notas eu vou dividir por três. Então, fiquem atentos à tarefa. Depende de quantas tarefas eu passar. Por exemplo, no bimestre não vai ter dez tarefas. Então, o peso de cada uma é diferente. Pode ser que uma vale dois pontos, outra vale três. Tá? Se você já sabe que não vai adiantar, então não adianta nem falar. Fala. O quê? A América Central, ela é um pouco discriminada, né? América Central, a gente vai falar mais um pouquinho quando a gente entrar pra falar de Cuba. Cuba, que é o único país socialista do continente americano. Tá? Então, a gente ainda vai falar um pouquinho, mas basicamente a gente vai focar um pouquinho em Cuba. Mas mais pra frente, tá? Mas é assim mesmo. A América Central, ela é um pouco largada, né? O pessoal só foca o interesse na América do Norte e na América do Sul. A América Central, ela fica um pouco esquecida. Vamos lá. Lá na questão número um, então, questão número um da página quatro do Caderno de Atividades, ele coloca ali o seguinte, ó, o texto a seguir está incompleto. Falta ali uma palavra, tá? Que corresponde a um dos mais importantes conceitos da ciência geográfica. Já vou falar pra vocês que essa única palavra, ela vai preencher essas duas lacunas, tá? Então, vamos lá, ó. Os Yanomami são uma das maiores tribos relativamente isoladas da América do Sul. Eles vivem nas florestas e montanhas do norte do Brasil e sul da Venezuela. Com mais de 9,6 milhões de hectares, o... Aí tem a frase, né? Yanomami, no Brasil, é o dobro do tamanho da Suíça. Na Venezuela, os Yanomami vivem na reserva da biosfera Alto Orinoco Caziquiari, de 8,2 milhões de hectares. Juntas, essas regiões formam o maior indígena coberto por floresta de todo o mundo. Então, ali na questão da letra A, por meio, então, dos seus estudos, a palavra que, inserida nas duas lacunas, completa corretamente o texto? O... Território. Território, tá? Olha só, ele fala aqui, ó, que é 9,6 milhões de hectares, né? Que é o dobro do tamanho da Suíça, tá? Falando de tamanho mesmo, né? Então, a gente já sabe que é o território, tá? Então, o território, ele vai preencher as duas lacunas de cima, tá? Pode escrever território e território. E aqui embaixo, na letra A, marca o xzinho lá. Aí vamos justificar ao item, né? O item anterior. Por que que a gente marcou o território? Território é o espaço geográfico. Território é o espaço geográfico. Território é o espaço geográfico. É o espaço geográfico ocupado por um povo. Ocupado por um povo, vírgula. Que exerce poder e controle sobre ele. Que exerce, exerce é com x, né? Exerce poder e controle sobre ele, vírgula. Como no caso de áreas indígenas. Como no caso de áreas indígenas demarcadas. Como no caso de áreas indígenas demarcadas. E que são definidas. E que são definidas por seus limites estabelecidos. E que são definidas por seus limites estabelecidos. Na questão da letra C. Ele fala assim, ó. Leia a afirmação a seguir. Grupos distribuídos em várias aldeias. Situadas em dois diferentes estados. Brasil e Venezuela. O uso comum da língua. De hábitos, costumes e valores. Que juntos caracterizam a cultura Yanomami. Compõe uma identidade. Na qual o grupo se reconhece. Quando ele tem todas essas características. Quando reúne tudo junto aí. Cultura, costumes, hábitos, língua. Como que se chama esse tipo de conjunto? O conceito que corresponde ao conteúdo da afirmação é qual? Nação. 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 Quando ele tem todas essas características. Obrigado, tá? Linguagem própria. Hábitos próprios. Costumes. Valores. Então, formam-se a nação. Ok? Questão dois. Um. O mapa a seguir corresponde a um dos mais recentes países a se tornar independente. O Brasil participou ativamente do processo de estabilização política durante a transição para a independência desse país e na formação de seu estado. Qual é o jovem estado representado no mapa e sugerido no texto, tá? Gente, aqui não tem como a gente descobrir qual é, tá? Então, eu vou falar para vocês. Sudão do Sul é lá na África, né? O quê? Tá, mas a gente está falando da América, né? Do continente americano. Então, nós estamos falando aí do Timor-Leste. Tá? Timor-Leste. É, essa daqui teria que pesquisar no mapa, né? Desculpa, pesquisar na internet ou no mapa, tá? Mas é, provavelmente, a gente, sem a apostila aqui, agora a gente não ia conseguir fazer, né? Aí, na letra B, ele fala assim, ó, pesquise qual é o fator que aproxima o Brasil desse país, tá? Vamos lá. Há de haver, né? Há afinidade linguística. Há afinidade linguística. Há afinidade linguística. Há afinidade linguística entre os dois países, vírgula. Entre os dois países, vírgula. O quê? Não entendi o que você falou. A o quê? A resposta. B. Não entendi nada o que você falou. A resposta. Eu não sei. Da letra B? É. Você não copiou nada? Não, eu não. É que eu não copiou nada. Há de haver, tá? Afinidade linguística. Entre os dois países. Essa máscara não está boa. Eu não gosto. Parece que ela é muito quente. Não, melhor. Deixa eu ver essa aqui. Eu tenho que trocar o elástico dela, ela tá frouxa. Melhorou. Melhorou. Aí, melhorou. Há afinidade linguística entre os dois países, vírgula. Entre os dois países, vírgula. Uma vez que um dos idiomas oficiais. Uma vez que um dos idiomas oficiais. Do Timor-Leste. Do Timor-Leste. É o português. Então, vamos lá. Vamos lá. O senhor, a gente vai na sede, a gente vai na sede, a gente vai na sede, a gente vai na sede. Os dois mapas a seguir exibem as principais conquistas realizadas por duas das civilizações que se tornaram célebres por suas expedições, além de seus próprios costumes e crenças. Nós temos ali, então, o mapa 1, o domínio do Império Romano, que está destacado em vermelho, e o mapa 2, a conquista dos vikings. Vamos lá. A respeito dos territórios conquistados ou explorados nos mapas, com o auxílio de um Atlas, responda, que civilizações realizaram tais conquistas e explorações representadas? No mapa 1, ele coloca aí o seguinte, civilização romana... Civilização romana, vírgula... Em sua máxima expansão... Em sua máxima expansão... No mapa 2... No mapa 2... Civilização viking... Civilização viking... Civilização romana, vírgula, vírgula e os paixas... Civilização romana, vírgula e os paixas... e suas expedições. Letra B. Ao comparar os mapas, você constata que algumas regiões foram conquistadas ou exploradas por ambas as sociedades. Cite exemplos, tá? Vamos lá. Escreve um pouquinho apertadinho aí, tá, quem tem a letra grande, porque aqui deu mais de um pouquinho da metade da linha. Então, escreve apertadinho. A maior parte do continente europeu... A maior parte do continente europeu... Um, dois, três. A maior parte do continente europeu, vírgula, do mar Mediterrâneo... Do mar Mediterrâneo... E parte da Grã-Bretanha... E parte da Grã-Bretanha... Na segunda frase da letra B... Outras regiões foram conquistadas ou exploradas apenas por um dos povos. Escreva alguns exemplos, tá? Essa daqui também deu um pouquinho, então aperta um pouquinho aí a letra. Coloquem lá. O oeste da Rússia... Vírgula... Vírgula... Europa Oriental... Europa Oriental... Vírgula... Grã-Bretanha... Islândia... Vírgula... Grã-Bretanha... Grã-Bretanha... E... Nordeste do Canadá... E... Nordeste do Canadá... Vírgula... Vírgula... Pelos Vikings... Ponto vírgula... 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 Nossa, mas você está escrevendo muito de mulher. Meu Deus! Vírgula... Vírgula... Tá, é... Europa Oriental... Islândia... Grã-Lândia... Groenlândia e Nordeste do Canadá. Vírgula pelos vikings, pelos vikings, ponto vírgula. Norte da África e Mesopotâmia. Mesopotâmia e Mesopotâmia. Abre parênteses, coloca assim, atual Iraque, fecha parênteses. Vírgula pelos romanos. Ponto final. Aí, na questão 4, analise o planistério de densidade demográfica e, com o auxílio de um Atlas, identifique o que se solicita a seguir. Nível de densidade demográfica no mundo, tá? Então, quanto mais escuro tiver, mais número de pessoas tem naquele local, tá? A densidade demográfica é maior. Como que é a densidade demográfica? É quantidade de pessoas por quilômetro quadrado, tá? Então, quer dizer que naquele local ali, onde tá mais escuro, né? Vai ficando vermelho, mais escuro, tem mais pessoas por quilômetro quadrado, tá? Agora eu entendi porque na Austrália é tão bom isso, Murilo. Porque só tem pouca pessoa. Tem. A gente tem que lembrar, Murilo, que ali, boa parte da Austrália é deserto. É verdade. Então, não tem como viver ali. É igual ali na África, tá vendo? Aqui, nessa parte mais branquinha, é o Saara. Você vê que quase não tem nada ali, né? Mas vive pessoas lá, tá? Vive quem já nasceu lá, né? Tá acostumado. As partes brancas são... Algumas partes são, tá? Aqui, ó, no Norte do Canadá, aqui no Alasca, Norte do Canadá e aqui na Groenlândia. Por quê quê? Por quê? É porque é gelo. É. Né? Então, aí a gente já vê. É o chamado deserto gelado, tá? Então, aí aqui, logicamente, só quem nasce lá mesmo que vai sobreviver naquele local, né? E também lá no Brasil. Aqui na Antártica, a gente já sabe que a população que vive lá, não é que vive, né? Passa temporadas lá, são os pesquisadores, né? Que tem ali os... Ah, esqueci. Os seus laboratórios, suas bases de pesquisas montados por cada uma de suas nações, tá? Então, eles vão, passam um período, voltam pra casa, vai outra leva e assim vai. Então, eles fazem o rodízio. É... Só um pouquinho, Lucas. Aqui, você falou, né? No... 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 No noroeste do Brasil. Mas ali, é por quê? Porque ali é floresta fechada, né? É mata fechada. É a Amazônia, né? Que a gente fala entre a Colômbia e o Brasil. É fechado, tá? De mata bem densa. Então, logicamente, vai ser difícil sobreviver num lugar daquele... Não quer dizer que não tenha ninguém lá. Como a gente viu ano passado, lembra? Vocês viram aquela imagem daqueles indígenas, né? Que... Pessoal do exército, né? Sobrevoando com helicóptero lá. Acabou tirando foto, né? Descobriu, né? Vamos falar assim, aquele pessoal que vive lá. Que até então é um povo desconhecido. Eles não têm contato com ninguém, né? Fora da tribo deles. Nem mexeu. Ah, pode ser que aqui nesse lugar onde tá branco, que a gente não saiba, pode ser que tenha mais, né? Alguma outra nação indígena que ainda não foi... É... Não é que não foi descoberta. É que eles, certo, não entraram em contato com o resto da civilização, né? Vamos lá, pessoal. Ah, aqui também, no norte da Rússia, ó. Tá? Porque é muito gelado, né? Pode falar? Fala. O que? Na Austrália? Não sabia dessa informação. Legal. Mas são animais selvagens, gente. É o habitat dele. Eles vão, logicamente, atacar porque eles se sentem ameaçados. Então, é a lógica da questão. Qualquer animal que vive no seu próprio habitat, se você for ameaçar ele, ele vai te contra-atacar, vai atacar você. Não é só lá. Vamos lá, pessoal. O que? Que o quê? Uma notícia. Ah, o motivo da extinção? Você fala deles? Mas e qual que é o motivo? Vou ter que pesquisar. Você também viu? Vai, meu amor. Tá, eu vou ver aqui. Motivo da extinção dos Neandertais. Da Neandertal. Ó, ele fala assim, deixa eu ver. Ah, tá. Ele fala, ó, vou ler um pedacinho da reportagem pra vocês. Ai, deixa eu ver se vai dar pra eu abrir, que ele apareceu um negócio. Não tá. Como é, gente? Gente, ele coloca assim, ó. Entre 43 e 38 mil anos atrás, os Neandertais, que viveram na Eurásia, por um período de 300 mil anos, desapareceram da face da Terra. Apesar do período coincidente com mudanças climáticas extremamente agressivas, o cruzamento do Homo sapiens, um supercomputador, chegou a uma conclusão diferente quanto ao fator responsável pela extinção da espécie. De acordo com as projeções, a competição com o nosso ancestral foi a verdadeira causa do fim da hegemonia dos Neandertais. Aí, ele fala ali, o cara ali, o diretor lá do centro de pesquisas, né, da Universidade Nacional da Coreia do Sul, explica que este foi o primeiro modelo realista desenvolvido para o estudo do evento. Baseando-se em cenários de migração, interação, competição e cruzamento de espécies, durante uma intensa atividade climática, o resultado da aplicação dessa metodologia foi publicado. Deixa eu ver aqui. Ah, ele fala assim, que foi uma competição entre as duas espécies. Foi uma competição entre o Homo sapiens e o Homo neandertal, que acabou extinguindo uma das duas. Aqui, ó. Ó, aqui ele pode, peraí só um pouquinho, ele coloca uma foto, lógico que essa foto ela é feita em computador, né, de como era a fisionomia dos dois, ó. Não, mas eu quero... Vai cair alguma coisa, tá? Isso. Ó, esse aqui é o neandertal, tá vendo que a face dele é mais rústica, né, tá? Mais grosseira. E esse aqui, ó, com a face, com o nariz até mais afinalado, né, fininho, é afinado, tá? É o Homo sapiens. É uma reprodução, lógico, feita em computador, né? A gente não sabe se é assim, igual a reconstrução do rosto da Luzia, né, que foi o primeiro fóssil. Aí, humano, né, a ser encontrado na América do Sul, tá bom? Então, eles reproduziram uma foto dela, né, como se fosse, assim, porque encontraram só os ossos, né? Fala. Ah, isso daí! Os polos magnéticos, eles aconteceram há 42 milhões de anos, se não me lembro. Essa inversão, ela ocorre mesmo a casa de 750 milhões de anos, uma coisa assim, tá? Eu não me lembro, é, não me lembro a idade exata, mas é mais ou menos isso. É, e aí, o polo magnético, ele vai mudando na Terra. A gente, lembra que vocês estudaram na sexta série, né, a inclinação do eixo da Terra? A gente imagina, assim, o polo norte aqui, né? A gente fala, ah, o norte é bem aqui, então, a bússola, vamos falar assim, vai apontar bem aqui. Só que ela aponta, sim, porque o polo magnético tá aqui, porque, na verdade, a Terra, ela está inclinada. Então, o norte nosso seria mais pro lado. Na realidade, seria mais inclinadinho, tá? Só que a gente aponta ela sempre, assim, retinho, porque, pra gente, o polo, né, a parte norte, está bem aqui em cima, quando, na verdade, ele tá mais pro lado. E essa mudança, ela vai ocorrendo, então, a cada 700 milhões de anos. E a última, a última ocorreu há 42, 45 milhões de anos atrás, tá? Não sei. Ai, eu não sei te informar. Ai, só os cientistas, né, vão saber. Gente, essa, eu gosto bastante dessas partes, assim, de estudar, dessas pesquisas. Que é uma coisa que acaba mudando a visão da gente, né, pra outro campo. Porque, até então, a gente sempre tem aquela crença daquilo que aconteceu isso, né, então... Quando você vê outras, né, outras reportagens, outras pesquisas, né... É, porque a gente tem que ter que ter considerado um hétero, que não deu hoje uma mulher, assim... Sério? Porque eu era, hein... A gente tem que ter que ter um... Para o mais próximo que o dinossauro tem. Sério? É, sério. Ué, mas o dinossauro tinha pena? Não, a minha, a gente não tinha penas. Será que é porque ela é bípede? É, eu não ia acreditar que os dinossauro tinham penas, amor. Nossa! Interessante, né? Vou começar a criar a garinha, vou colocar no Jurassic Park. Vamos lá, pessoal. Ah, então vamos ali ao mapa da página 4. Na questão da letra A, ele fala assim, ó, muitas das maiores concentrações populacionais correspondem a territórios em que antes floresceram civilizações milenares. Exemplifique três dessas regiões. Olha só, a gente tem uma aqui bem forte, né? Essa parte aqui, ó, que vocês estão vendo, ó, aqui é a Índia, tá? Então, aqui é a Índia, ó. Vocês podem já marcar ela aí, tá? A Índia, vem aqui, ó, nessa partezinha mais vermelha aí, ó, mais forte, tá? A gente tem a Índia. Ah, aí ele coloca assim, entre parênteses, coloquem aí também, por favor, Vale do Rio Ganges, tá? Vale, tudo com letra maiúscula, tá? Vale do Rio Ganges. Ganges é com G, no começo e depois no outro também, tá? Rio Ganges. Depois coloca ponto, fecha o parênteses, né, põe ponto vírgula. Leste da China, leste da China, aqui, né, ó, nessa outra parte bem, bem avermelhada aqui também, já dá pra perceber. Ah, e essa ilha aqui, ó, aqui é o Japão, ó, tá? Mas ali ainda, ó, leste da China, ponto vírgula, Japão, ponto vírgula, Delta do Nilo. O que é isso aqui, ó? Peraí, vou ter que... Delta do Nilo? Isso. Qual? Aí, aí é a Europa. Aqui? Aqui é a Europa. Todinha aqui, ó. Ó, a Europa, ela vai tá aqui, ó. Ela vai pegar uma parte aqui, ó, da Rússia, inclusive, tá? E tudo isso aqui é a Europa, ó. Qual que é aquela parte ali que tá mais escura? Isso aqui, ó. Você fala, essa aqui ou aqui? É sim. Essa? Então, aqui é o continente europeu. Agora, quais países? Eu acho que é a Espanha. Ó, Itália. Essa daqui, eu não me recordo se é Alemanha. Ai, eu não me recordo. Não sei, não sei. Vamos lá, pessoas. A letra B é um pequeno texto, tá? Na letra B. Tanto que tem aí umas linhazinhas, né? Nossa, sempre que tem poucas linhas. E quanto que deu aí, professora? Deu três linhas? Deu uma, duas, três, quatro e meia. Nossa, melhor. Só pra diminuir? Eu vou diminuir, tá? Eu diminuí aqui pra vocês, aqui na... Vamos lá, pessoas. Na América. Ó, ela vai tá dividida, tá? Na África e na América, tá? Eu vou começar pela América, que é mais curtinha. Mas não é porque eu diminuí que vocês vão colocar a letra enorme, tá? Na América, dois pontinhos. Costa Nordeste dos Estados Unidos. Aí você pode colocar UEA pra abreviar. Na Costa Nordeste dos Estados Unidos. Ponto vírgula. Grandes lagos. Esse grandes lagos, gente, são aqueles... São, acho que seis ou sete lagos que ficam todos juntinhos um do outro. É, que fica entre os Estados Unidos e o Canadá. Aí, quando junta todos, eles recebem esse nome, tá? De grandes lagos. É, acho que são cinco ou seis, se não me engano. Lagos. Grandes lagos. Quanto vírgula? Centro-Sul. Centro, tracinho Sul. Doméstico. Ponto vírgula. Centro-Sul. Centro-Sul do México, vírgula. Ponto vírgula, desculpa. Sudeste do Brasil. A Sudeste do Brasil é na região de São Paulo, Rio de Janeiro, né? Que a gente sabe que é a parte mais populosa do Brasil. Ponto vírgula. Achei que era um gato. Eita. Ah, furadeira. Deve ser furadeira. Ponto vírgula. Litoral da região Nordeste. Nossa, muito alto esse rádio. Litoral da região Nordeste. Litoral da região Nordeste. Ponto vírgula. Na Argentina. Esse, então, foi na América, tá? Agora, na África. Na África é um pouquinho maior a resposta, tá? Na África, dois pontinhos. Delta do... Níger. Delta do Níger. Delta do Níger e costa do Golfo da Guiné. E costa do Golfo da Guiné. Ponto vírgula. Baixo Nilo. Baixo Nilo. E Delta do Níger. Baixo Nilo e Delta do Níger. Ponto vírgula. Localidade, eu acho. Eu acho que é na extensão do Rio Nilo. Aí deve ter... Por exemplo, no Delta do Níger, deve ser a parte mais alta. Não sei. É na extensão dele. Onde tem mais população, né? Delta do Nilo, ponto vírgula. Grandes lagos da África Oriental. Grandes lagos da África Oriental. Delta do Nilo, ponto vírgula. Grandes lagos da África Oriental. Centro da Etiópia. África Oriental, ponto vírgula. Centro da Etiópia. Centro da Etiópia. Nossa, eu tô morrendo de dor de cabeça e esse negócio tá lá dentro da minha cabeça. E eu já tomei remédio. Por isso que a pessoa cresce e já fica irritada, né? Desde criança, ela fica com cada prova com um barulho desse. Aí ela cresce estressada. Centro da Etiópia, ponto vírgula. Litoral do Magrebe. Litoral do Magrebe. Um B mudo no final, tá? Magrebe. E nordeste da África do Sul. E nordeste da África do Sul. Acabou. Diminuiu? Por exemplo, ali onde tá a costa do Golfo, quer ver, ó? Costa do Golfo da Guiné, ali na África. Aí teria que colocar entre parênteses todos os países que fazem parte ali da costa do Golfo da Guiné. Tem um monte aqui entre parênteses. Olha, professora, eu pensei que ia ter mais. Eu fiz a letra bem pequenininha. Letra C. Fala o que você quer, meu filho. Você quer ir lá buscar água? Vai. Vai. Enquanto ele vai lá buscar água, vocês descansam. A professora, eu sou pronta três vinhas, professora. A professora, eu sou pronta três vinhas, professora. Vamos lá. Lá na letra C, ele fala assim, nesses dois continentes... Vou só dar uma olhada no povo lá de casa. Nesses dois continentes... Há também extensas áreas de muito baixa densidade demográfica. Os vazios demográficos. Exemplifique uma região de vazio demográfico para cada continente e justifique sua pouca concentração populacional. Então, para cada continente... Vamos lá de novo, né? Na América. Na América. Dois pontinhos. Gente, essa daqui eu vou ter que falar tudo que está falando ali do... Por que que ela é... Por que que ela tem baixa concentração, tá? De pessoas naquele local. Eu já havia comentado com vocês quando a gente estava analisando o mapa. Mas vamos lá. Não. Nos dois continentes. Mas a gente vai começar falando da América. Na América. Dois pontinhos. Centro e norte do Canadá e Alasca. Centro e norte do Canadá e Alasca. Aí abre parênteses. Climas, frio e polar. Climas, frio e polar. Fecha parênteses, ponto vírgula. A Amazônia. Lembra que você falou ali, Murilo? Lá naquele cantinho do Brasil estava branco, né? É aqui, ó. A Amazônia. Abre parênteses. Floresta densa. Floresta densa. Fecha, ponto vírgula. Norte do Chile. Alguém sabe por que que ali é assim? Não, não na cordilheira. Um pouquinho mais. Não, não na cordilheira. O que é que eu vou fazer? Eu vou fazer a minha cintura. 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 Fala no cordão. Entrando de cabelo soco. Não é pra porque é em média de mil segundos. Montei o lacinho pra prender. Cadê o lacinho de vocês? Quem não tem pode sair lá na minha sala. Vou dar um pedaço de relaxe. Pra prender o cabelo. Porque é em regra. É obrigatório. Pode ver. Vamos analisar. Cadê seu lacinho. Entendeu? Vamos, hein? A mão tá pra linda. Amanda, prendeu? Tá. O senhor também, que não tem de cabelo preso, tá? Tá. O senhor também. Pode vir aqui que eu vou dar pra cima. Deixa eu esperar eles voltarem aí pra gente continuar, senão vou ter que repetir, tá? Tá bom. Ai, gente, minha cabeça tá doendo demais. Sim. Eu tô com dor de cabeça. Eu tô com dor de cabeça. Ai, ai. Oi, minha querida. Fala. Eu posso ir ao banheiro? Vai. Pode ir, vai lá. Pronto? Olha, ficou show. Gostei. Ficou bonitinho. Vamos lá, pessoal. Continuando. Onde que eu parei? No Chile, né? No Chile. Oxe. Amazônia densa, não. Amazônia, entre parênteses, floresta densa. Fecha. Deserto. Deserto. Muito bem, tá? Então, ali no norte do Chile, entre parênteses, deserto, né? E tem o deserto do Atacama, né, gente? Ali pertinho da Cordilheira dos Andes. E aí não dá pra sobreviver ali. Ou tem muito baixa densidade demográfica naquele local, tá? Deserto. Deserto, fecha parênteses, vírgula. Patagônia. A Patagônia, vírgula, sul da Argentina. A gente também sabe que ali é um deserto de gelo, né? Patagônia, vírgula, sul da Argentina e do Chile, tá? Ela pega um pedacinho do Chile também. E aí, entre parênteses. Deserto e clima frio. Deserto e clima frio. Aí, fecha parênteses. Agora a gente vai falar da África. A África é mais curtinha, tá? Na África, dois pontinhos. Desertos. Desertos, abre parênteses. Saara, ao norte. Saara, dois A. É, dois A. Saara, ao norte, ponto vírgula. Namíbia. Namíbia. E Kalahari. 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 Vírgula, ao sul, fecha parênteses. Então, ficou assim, ó. Na África, dois pontinhos. Desertos, abre parênteses. Saara, ao norte, ponto vírgula. Namíbia e Kalahari, ao sul. Ok? Como que o quê? O deserto. Eu não sei. Deve ser aquelas... Aquelas... Não sei. Questão cinco. Tá falando da imagem, né? Gabriel falou dessa imagem aí. Ele coloca assim, ó. A imagem ao lado é um retrato das relações entre geopolítica internacional e esporte. A delegação de um estado não reconhecido pela Organização das Nações Unidas e por vários outros estados desfila na abertura dos Jogos Olímpicos de 2016, no Maracanã, no Rio de Janeiro. Sobre o tema apresentado no texto acima e na imagem ao lado, responda. Que país está sendo representado pela delegação de atletas na imagem, onde ele se situa, tá? Se necessário, pesquise. Qual que é o país? É Kósovo, né? Kósovo, né? Não, Coreia do Norte. A gente sabe que é um país. Gente, esse país aqui, ele não é reconhecido pela ONU porque falta uma daquelas três. Lembra? Ó, governo, território e população. Eles não têm Kósovo, território próprio, tá? O que que acontece? É uma terra aí em disputa. Não, Kósovo não. Da China, você está falando de Taiwan, tá? De Taiwan. Foi de lá de Kofi? O quê? Foi de lá de Kofi? Foi da China, naquela cidade... Uma cidade... Kuan, Kuhan? Kuan, uma coisa assim. Kuhan, Kuhan, né? Lá que foi o centro, né? Então, vamos lá, gente. Esse país trata-se de Kósovo, tá? O país chama Kósovo. E aí ele pergunta assim, onde se situa? É Kósovo, vírgula, localizado no sudeste europeu. Localizado no sudeste europeu. Você está vendo como ele tem, não, ele tem território sim, ele não tem, eu acho que ele não tem lei, ele não tem governo, ele não tem as leis próprias. Sabe por quê? Porque olha aqui, a bandeira dele tem a imagem do território, tá? Então, eu acho que é que eles não tem o governo próprio. Não, mas está na cara que é isso, porque, ó, população eles têm. O território está ali na imagem. Então, eu acho que é isso, tá? Vamos lá, gente. Vamos lá, gente. A letra B. Apesar de estabelecerem relações comerciais com outros estados e participarem de eventos internacionais, como as Olimpíadas, vários estados não são formalmente reconhecidos por outros estados e pela ONU. Por quê, né? Porque eles não têm... Deixa eu ver se eu coloquei menos aqui, peraí, gente. Não tem um dos principais eventos brasileiros no país. Ah, não coloquei, não. Ele está inteiro. Deixa eu ver aqui, peraí. Ó, eu vou colocar aqui, ó. Escrevam aí. No caso de Kosovo... No caso de Kosovo, o pessoal de casa também, tá? Começando bem aqui, ó. No caso de Kosovo, vírgula, sua independência em relação... Vírgula, sua independência em relação... Em relação... Vírgula, sua independência em relação... A com crase... A com crase... Sérvia... Com S. Com S, aham. Sua independência em relação a Sérvia... Não é aceita... Por esta... Por esta... Não é aceita por esta... Tem uma... Tem esses países aí que eles foram separados, né? E foi separados e deu origem a uns outros tantos lá. Por favor. Muito bem. Na Europa, eles já entraram... Tem ali nas guerras... Tem lá? Quem? Na Europa. Eles também estão tomados com a Sérvia. Mas eles não se... Eles não... Na verdade, eles não se envolvem muito, né? É mais os Estados Unidos mesmo que mandam tropas. Só que assim... Pode ir. Só que assim... Ninguém liga, né? Mas os Estados Unidos, quando ele entra numa guerra, gente... Ele não entra pra defender aquele povo. Ele entra porque ele tem algum interesse econômico em jogo, tá? Então assim... Na verdade, ele tá... Ele tá defendendo os próprios interesses. E consequentemente, na leva, ele acaba defendendo aí uma parte da nação, né? Mas... Aqui do Ponte. 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 Sua independência em relação a Sérvia não é aceita por ela. Esta. E por outros... E por outros... E por outros estados... Com letra maiúscula. E por outros estados que lhe são aliados. Que lhe são aliados. Ponto na mesma linha. É, portanto, vírgula... É, portanto, vírgula... É, portanto, vírgula... Cuidadoso jogo diplomático. De geopolítica internacional. Ponto final. De geopolítica internacional. O que? Geopolítica se escreve tudo junto. Geopolítica internacional. O que? Todos os países do mundo. Todos não. Quase. São 196 países no mundo. O que? A Coreia do Norte não faz o governo. A Coreia do Norte, eu acho que não, por causa dos... Da política deles, né? Do tipo de governo que eles têm, que não admite que outra nação interfira. Então, não tem como a ONU entrar... A ONU, ela é neutra, na verdade, né? Ela não pertence a nenhum país. É uma organização neutra. Só que, assim, a Coreia do Norte, ela não aceita interferência de nenhum lugar. Então, provavelmente, ela não deve ser reconhecida pela ONU. Mas a gente sabe que é um país, né? Porque tem território, tem população e tem governo. Mas ela não participa da ONU. Letra C. Pesquise exemplos relacionados ao não reconhecimento formal de independência por outros estados ou pela ONU e cite, então, a sua localização, tá? Ah, o Diogo acabou de falar. Taiwan, né? Taiwan. Deu seis linhas. Deu, professora. Vai dar e sobrar, ó. No meu deu duas linhas e meia, tá? No meu deu duas linhas e meia. Então, Como que escreve Taiwan? Taiwan. Taiwan. Aí, abre parênteses lá. Ilha no Pacífico. Vírgula. Ilha no Pacífico. É, e a letra maiúscula, né? Porque você tá falando do nome do oceano, né? Vírgula a leste da China. Vírgula a leste da China. Fecha parênteses, ponto, vírgula. Somalilândia. Somalilândia. Tudo junto. Somalilândia. Somalilândia. Lândia. Somalilândia, entre parênteses. Na África Oriental. Na África Oriental. Ponto, vírgula. É, Chipre do Norte. Chipre do Norte. África Oriental. Fecha parênteses, ponto, vírgula. Chipre do Norte. Abre parênteses. Na ilha de Chipre, vírgula Mediterrâneo. Fecha parênteses. A Guiné, a Guiné, a Guiné de Cala, 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 É, na verdade, o que que acontece? Ela ainda é uma colônia, mas ela tem tudo. É que ela só rege as leis de outro país. Entendeu? Porque ela ainda é colônia da França. Mas ela tem território, ela tem população e ela tem leis. Para lá, porque eu não pensei. Eu só falei que... Não, não é perdoa. Não, não perdoa. O que? A Guiné de Cala falou que o que? Não, não é. Não perdoa a independência, não é. É só falar. É. É só dizer que ninguém vai ver. Eu não perdoa. A independência é o nosso. Não é bem assim, mas às vezes, você tem que ver que nem o... Você está falando da independência do Brasil. O Brasil, ele queria sempre. Ele queria se tornar um país independente. Aí você tem que ver se a Viana Francesa, ela quer se tornar um país independente. Isso para ela, tá bom. Entendeu, então? Fala, Mandinha. Depois do quê? Ilha de Chipre? Vírgula, Mediterrâneo. Na Ilha de Chipre, vírgula, Mediterrâneo. Aí fecha parênteses, ponto, vírgula. Ai. Ó, tem outro nome aqui. Vou até tirar a máscara para falar. Ossétia. Com dois S's. Ossétia. Com acento. Ossétia do Sul. Ossétia do Sul. Então, já vamos descobrir. Nem eu sabia que existia. Ó, abre parênteses. Na Geórgia... Vírgula. Na Geórgia, vírgula. Região do Cáucaso. Cáucaso. Vírgula. Entre Europa e Ásia. Fecha parênteses, ponto, vírgula. Saara, oriental. Saara, oriental. Abre parênteses. Saara, oriental. Saara, oriental. Eu falei ocidental? Falei. Hã? É ocidental, tá? É por isso que eu tô... É, desculpa, tá? Eu tô na C. Acabei de falar da Ossétia do Sul. Você não escreveu? Não, acabei de falar. Falei agora da Ossétia do Sul. Ainda falei. Vou até tirar a máscara pra eu falar. Se escreve com dois S. Ossétia do Sul. Eu tô voltando aqui pra eu editar pro Diô. Tá? Ossétia do Sul. Abre parênteses. Na Geórgia. Vírgula. Região do Cáucaso. Vírgula. Vírgula. Entre Europa e Ásia. Entre Europa e Ásia. Fecha parênteses, ponto vírgula. Agora vem onde eu parei, tá? Saara, ocidental. Saara, ocidental. Abre parênteses. Noroeste. Da África. Meu Deus, eu acabei de me corrigir. Não foi, Ana? Acabei de me corrigir. Corrige logo. Vai ficar discutindo. Oxe. Saara, ocidental. Abre parênteses. Noroeste da África. Vírgula. Ao sul do Marrocos. Ao sul do Marrocos. Fecha parênteses, ponto vírgula. E o último, tá? Tem mais, mas aí a apostila traz só mais esse. O último. Palestina. 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 Abre parênteses. Em parte do território de Israel. Em parte do território de Israel. Vírgula. No Oriente Médio. Fecha parênteses, ponto final. É desse jeito. É desse jeito. Porque na região da Palestina, pessoal, fica a cidade de Jerusalém. Tá? E Jerusalém é uma cidade sagrada e ela é super disputada. Então, Israel, que é um estado novo, na verdade, né? Tem setenta e poucos anos. Tem setenta e poucos anos que foi criado. E desde então ele reivindica essa parte de Jerusalém pra eles. Eles falam que é a capital deles. Tá? E a parte da... E a Palestina também. Então, ficam em guerra aí os dois por causa do território de Jerusalém. Tá? E no ano retrasado, se não me engano, né? O ex-presidente lá dos Estados Unidos, o Donald Trump, ele acabou reconhecendo a cidade de Jerusalém como pertencente a Israel. Porque eles têm um acordo, né? Um acordo econômico. Então, o que ele fez? Ele deu essa forcinha, né? Pra Israel. Então... Só que Israel, ela é um país... Ele é um estado novo. Como eu falei, tem setenta e poucos anos. Tá? De criação. E nessa divisão... Nessa divisão de Israel... É... Divisão territorial, a parte de Jerusalém ficou dentro do território da Palestina. Entendeu? Quando foi dividido. E agora Israel... Então, os dois ficam nessa disputa. Por causa do território. Não tem isso que falar. Tá na língua, tá na língua. Tá, mas ali na... Vamos falar assim, no físico, né? No físico. Não está do lado do território deles. É isso que a gente... É isso que é a guerra deles, tá? Mas por isso que a gente fala, né? Eles... Gente... Porque é uma cidade sagrada. É. É assim... É um... É um território que dificilmente eles vão entrar em paz. Entendeu? Enquanto não arrumarem uma solução pra isso. Ih, parece que isso aí vai... Professor... Tá bom. Você está fazendo dizer que ele seja assim? É meu. O que elas vão fazer? Não, ele não consegue fazer isso porque ele não está dentro do território deles. É. É o meu momento. Não está dentro do... Não. Não consegue. O poder que eles têm... No Oriente Médio? Acabou. Fecha parênteses, ponto final. Ah, sim. É Israel no Oriente Médio, né? Fala, Lucas. É isso que as consideradas sagradas para a religião... Geralmente tem alguma coisa de... A autofotência da civilização... Tira religião, né? Não. Não entendi nada o que você falou. É isso que as consideradas sagradas... É. É. É religião. Tem a ver com isso. Pessoal, vamos lá. A letra... Ah, questão número seis... Sim. Ô, Diogo. Vou mudar você de lugar. Pode ir lá para frente, ó. Na última carteira lá, ó. Na última não, na primeira. Ela não está aqui? Então ele vai sentar lá. Na minha aula ele vai sentar lá, tá? Não aguento, gente. Toda hora ficar olhando para vocês. Você está olhando lá para a porta, lá para outro lugar, lá para... Não dá. Não dá. Questão seis. Leia as afirmações a seguir para descobrir a que forma de Estado cada uma delas se refere, tá? Na letra A. Aí vocês vão escrever lá embaixo, respectivamente, tá? Na letra A, ele fala assim, ó. Brasil, com seus estados, e a Argentina, com suas províncias, estão divididas em unidades federativas. A letra B. Escócia, país de Gales, Irlanda do Norte, Inglaterra, acompanham o Reino Unido. Suas populações usam a mesma moeda, falam a mesma língua e são súditos da mesma monarca. Porém, cada qual tem certa autonomia. E na letra C. Uruguai, vizinhos, nosso vizinho ao sul, não é dividido em nenhuma unidade federativa, tá? É um território só, né? Lá no Uruguai, ele não tem estados, né? Vamos falar assim, não está dividido. Pode ser? Não, essa daí vocês vão fazer sozinhos, tá? Então, ali, ó, as respectivas formas de governo, quais são elas? Na letra A, na letra B e na letra C. Olha só, Brasil, com seus estados, está falando já, Brasil, ele tem ali seus estados definidos, né? A Argentina também, cada um faz o seu. Tem as suas províncias, né? Estão divididas em unidades federativas. Na letra B, ele fala ali de alguns países, né, ó. Escócia, País de Gales, Irlanda do Norte e Inglaterra compõem o Reino Unido, tá? E aí, eles usam a mesma moeda, falam a mesma língua e são súditos da mesma monarca. Porém, eles têm as suas próprias autonomias. Eles podem criar as suas próprias leis, mas essas leis, elas não são superior, né? À constituição deles, vamos falar assim. E, na letra C, ele fala que é um único país, ele não tem divisão nenhuma. Ou seja, tudo que ocorre dentro do país é uma única forma de poder, tá? Então, aí, quais são as formas de poder aí que estão falando em cada estado que foi representado? Vou dar um tempinho para vocês. Nossa, é mais fácil. Não sei se tem que ser uma mulher que me mandou um monte de mensagem e acabou todas... Esse pode ser um... O que? O sistema de... Não. Não sei se tem que ser uma mulher que me mandou 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 uma mulher que me mand Obrigado. Obrigado. Deixa eu só ver um negócio ali com a tia Kezi, tá? Já vou. O que? Qual é a discussão? Bom, quem conseguiu? Fora o Murilo. As duas meninas, quem mais? Ah, sim. Procurou, pelo menos? Tô vendo que nem procurou. Cadê a postila? Olha aqui. Tá pertinho da postila. É, bom. Não, não. Na hora que a senhora deu, eu já sabia o que é. Porque eu não sei o que eu fiz. É, gente. Vamos começar a levar mais a sério, hein? Senão vai estar difícil na prova. É. É só memorizar o nome. Terminou? Conseguiu? Tá. É. É. É só memorizar o nome. Deixa eu só ver um negócio aqui, pessoas que vão enviar esse aqui. O que eu vou fazer? Vou tirar uma foto. Vai ficar. Vai ficar. Vai ficar. Vai ficar. Vai ficar. Tá, lembra? Bem. Ah, tá. Ah, tá, papachiras. Tem gosteira mesmo. Ah, é isso aqui. Pronto, pessoas? Pronto. Então, olha aí, as respectivas formas de governo. Brasil, com seus estados, e a Argentina, com suas províncias, estão divididos em unidades federativas. Como que é a forma de governo? Federados, né? Federados. Agora, na letra B, é um conjunto. Escócia, país de Gales, Irlanda do Norte, Inglaterra, compõe o Reino Unido. Suas populações usam a mesma moeda, falam a mesma língua e são súditos da mesma monarca. Porém, cada qual tem a sua autonomia. Cada país desse tem o seu parlamento. A sua forma de governar, não é isso? Então, eles são? Confederados. Na verdade, eu só não queria identificar o povo de uma vez. Então, agora, olha só, Uruguai, que é nosso vizinho, e não está, as suas terras não estão divididas, é um único, um único território. Então, unitário. Eu estou olhando para o Chico. Pois é. Então, aí ficou. Estados federados, confederados e unitário, tá? Questão 7. Embora vários aspectos devam ser considerados para se definir uma democracia, alguns critérios são comumente adotados. A China e o Irã são, com frequência, identificados como repúblicas, que não são democráticas. Por quê? Vamos lá. Porque são estados, com letra maiúscula. Porque são estados... Eu esqueci de trazer minha lista de chamada. Puxa vida, vou ter que pegar um caderno de folha aqui. Esse caderno, que nem é meu. Nem é daqui, na verdade, né? É, porque são estados de partido único... De partido único... De partido único... Com forte restrição... Com forte restrição... De liberdade de imprensa... Liberdade de imprensa... E de expressão... Com forte restrição... 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 Boa noite. Quem está lá em casa? Mariana, Miguel, Rafaela Franck, Ulrich, Júlia Barreto, quem é esse dafizinho aí? Já falei para trocar esse nome, hein? Quem é esse dafizinho aí? Isabela e Isabelle Fernandes. Questão 8. Já estamos terminando, né? Graças a Deus. Vamos lá. Na questão 8, ele fala assim, no que diz respeito ao acesso a informações e as formas de driblar a falta de liberdade de expressão, confira o que a imagem e o texto a seguir apresentam. Ativistas enviam balões com milhares de panfletos para a Coreia do Norte. Ativistas da Coreia do Norte lançaram 50 mil panfletos anti-Pyongyang para território da Coreia do Norte recorrendo a balões de hélio. Aí ele coloca aqui. Eles falam pelo meio rápido, assim, só o acampo de hélio. Os balões foram largados perto da fronteira entre as duas Coreias no sexto aniversário da morte de 46 marinheiros sul-coreanos que estavam a bordo de um navio militar que naufragou, tendo o seu culpado da Coreia do Norte pela tragédia. Um porta-voz do grupo disse aos jornalistas que nos próximos três meses serão lançados para a Coreia do Norte 10 milhões de panfletos com a condenação dos testes nucleares de Pyongyang têm feito. O grupo onde havia norte-coreanos que se opõem ao regime comunista de Pyongyang recorreu um método para enviar propagandas para a Coreia do Norte que tem sido usado por diversas vezes ao longo de muitos anos, tá? Então, ali a gente vê os balões, né, que foram cheios ali com aquele gás, né, gás hélio e embaixo, amarrado ali os saquinhos, os milhões de panfletos que eles querem que chegue do outro lado, né? Então, olha a situação, né? Em relação ao tema tratado no texto e ilustrado na imagem, responda. Letra A. Qual é o objetivo do grupo de ativistas políticos ao lançar balões nas proximidades da fronteira entre a Coreia do Sul e a Coreia do Norte? Gente, só para lembrar o seguinte, tá? O que acontece dentro da... Desculpa, o que acontece fora da Coreia do Norte, a população não fica sabendo. Por quê? Porque o regime de lá, né, é tão fechado e é tudo tão controlado pelo governo que eles não têm acesso a nada de fora do próprio território deles. Eles não têm nada disso, não. E a rede de internet que eles têm acesso é, na verdade, chamada de intranet, tá? Que é só o que acontece dentro do território deles. Não é aberto para a população saber o que acontece fora de lá. É tudo controlado pelo governo, tá? Eu acho que isso eles sabem, tá? É a única coisa. Mas eles sabem o que o governo quer que eles saibam. Tá? Então, por exemplo, se tiver acontecendo alguma outra tragédia ou alguma outra coisa boa, vamos falar assim, né? Fora do estado deles, eles não sabem. Só vão saber se o governo permitir, tá? Tem turistas. Só que eles são proibidos de conversar com eles, com o pessoal da própria população, e eles têm lugares definidos para ir, tá? Por exemplo, a gente quer... Isso aqui é muito bonito, tá? A cidade, né? A cidade é muito bonita. Só que, assim, você tem o seu... Tem um lugar já demarcado, um lugar que você pode ir. E outro, você não pode andar sozinho. Você tem que ir com o guia deles. Por exemplo, três guias, um cara do Rio Grande do Norte, tem três guias que você tira a vista, mas você não tem vinho, uma parede um quilômetro, você não pode tirar foto. Não, tirar foto você pode, só que você pode tirar foto dos ângulos que são permitidos tirar. Tem ângulo, tem ângulo certinho, tá? Então, assim, por exemplo, a estátua enorme lá daquele... Kim Jong-un, né? A estátua dele. Tem outras coisas que tem do lado da estátua dele que não pode ser tirada foto. Por exemplo, tirar foto com a estátua dele. Entendeu? É. Mas as outras coisas você não pode tirar. Então, assim, é um negócio bem rigoroso. Na verdade, você vai passear num lugar desse só se você tiver muita curiosidade, porque você não pode registrar nada. Tudo que você vê ali, você vai guardar na sua memória. E se ele quer tirar uma foto do Estado... Mas tem pessoas que vão pra lá porque dizem que o país é muito bonito, tá? Agora, é bonito aonde eles querem que você vê. Entendeu? Agora, a pobreza, a fome, a miséria, logicamente, eles vão esconder num lugar pra você não ver. É, porque, assim, eles querem que o mundo fale que lá é mil maravilhas. E a gente sabe que não é, né? Até no modo de vestir, né, gente? Calça jeans pros homens? Ah, falei errado. O jeans é proibido, tá? O jeans é proibido. Por quê? Porque o jeans é uma criação norte-americana. Então, é, esse tecido jeans é proibido lá. Lá é só calça de tecido, né? É. E é aqueles tecidos ruins lá, sabe? Corte de cabelo pros homens. Acho que são quatro, se não me engano. Pode ter velhos. É, são, tá? Mulheres. Não podem usar maquiagens bonitas, né? Não podem colocar os acessórios que a mulher gosta de colocar. Mulher não pode usar calça. Então, olha só, gente. São coisas assim, né? Olha, a gente é lá que tá na pessoa que fez. É o regime de lá, né? Não pode usar calça. É saia, vestido. Saia, vestido comprido. Você pode usar aquelas calças de lã grossa por baixo. Mas não pode usar calça. Assim. Que vai mostrar, entendeu? Você pode usar aquelas calças de lã, meia calça, né? Grossa. Por debaixo do seu vestido, da sua saia. Tá? Vamos lá, gente. Deixa eu terminar, senão não vai dar tempo. Falta sete minutos. Coloquem aí na letra A. O grupo visa enviar mensagens. O grupo visa enviar mensagens contrárias. Imagens contrárias. Eles podem viajar com autorização do governo deles. Aí, é tipo assim, você tem que falar o que você vai fazer naquele país, quem que você vai visitar lá, o que que você vai fazer e a sua data de retorno pra dentro da Coreia. Geralmente, então, geralmente as pessoas, elas são autorizadas a sair quando elas trabalham em alguma empresa, alguma coisa assim, tá? Agora, por quê? Porque as pessoas, elas querem sair de lá. Vocês viram? Vocês viram uns dois anos atrás, mostrando na televisão? Um guarda, um dos guardas que ficam na fronteira entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul. Ele estava na Coreia do Norte. E o que que aconteceu? Ele saiu desesperado a hora que a câmera, né, virou pro outro lado e os outros guardas armados estavam olhando pro outro lado. O que ele fez? Ele largou tudo e saiu correndo pro lado vizinho, pro lado da Coreia do Sul. E ele foi alvejado, tá? Foi tiro pra tudo quanto é lado. Só que aí, os guardas da Coreia do Sul conseguiram, né, arrastar ele pro lado deles. E aí, ele foi salvo. Então, olha o desespero das pessoas de sair do lugar deles, tá? Porque ele não podia sair sem autorização do lugar dele. Ele não podia sair do país da Coreia do Norte. Tá? Não. Claro que não. Se você não pode ir pra viajar pra outro lugar, sem ter autorização, daí quem dirá morar, né? Tem o rádio, a televisão, só mostra coisa do governo, tá, gente? Só coisa deles, só coisa do governo. Eles não têm nada, tá? Celular, eles usam celular com a tecnologia que é disponível pra gente. Internet não tem, tem a intranet, assim como eu falei pra vocês, que é tudo que fala dentro do governo deles. Eu não sei se tem rede social, se tiver, é alguma deles. Mas essas que a gente usa, não tem. Gente, deixa eu terminar. Regimes contrários ao regime da Coreia do Norte. O grupo visa enviar mensagens contrárias ao regime da Coreia do Norte por meio de panfletos, por meio de panfletos presos a balões que são levados pelo vento. Presos a balões, peraí, por meio de panfletos presos a balões que são levados pelo vento. E eu vou falar a letra B rapidão. Na letra B, ele fala que motivos levaram a forma de protesto pelo grupo de ativistas, né? Qual que foi o motivo? Então, vamos lá. Se deve ao provável ataque, se deve ao provável ataque da Coreia do Norte a um provável ataque da Coreia do Norte contra um navio sul-coreano contra um navio sul-coreano e também contra o lançamento de mísseis nucleares e também contra o lançamento de mísseis nucleares pelo governo da Coreia do Norte. Pelo governo da Coreia do Norte. Gente, tem que lembrar também que eles estão num ponto, assim, estratégicos, né? Quem sofre mais é a Coreia do Sul. Porque a Coreia Sul, ela tá bem na ponta, ali perto do oceano. E aí tem o mar que fica perto da Coreia do Sul. E a Coreia do Norte fica do outro lado. Então tá assim, a Coreia do Norte, a Coreia do Sul e o oceano. Aí a Coreia do Norte tem que, eles querem fazer os seus testes nucleares. E o que que eles fazem? Eles lançam, então, as bombas por cima da Coreia do Sul. Olha isso, né? Por cima da Coreia do Sul e vai alcançar lá o mar. Inclusive, pega uma parte do mar do Japão também, tá? Acontece o que aconteceu aqui, por isso que tem esses panfletos. Porque o governo sul-coreano acusa o norte-coreano de ter jogado mísseis. E esses mísseis acabou atingindo esse navio e matou esses marinheiros. O governo... Foi os ativistas da Coreia do Sul, que tá enviando pra dentro da Coreia do Norte. Pode ser o banheiro? Pode. Mas chegou o quê? A gente não sabe. Isso aí a gente não sabe. Se conseguiu chegar até lá ou se foi abatido, né? Com a tecida abatida antes, né? Se fura ali os balões, tá em outro lugar que não tem acesso à população. Deixa eu só me despedir, só um pouquinho, pessoal. Já acabou nossa aula, tá? Beijinhos. Tchau, Trô. Podem sair. Tchau, tchau. Obrigada. Espeçam que semana que vem é a nossa prova, tá? Primeiro assim, mas na verdade, se eu me der a conta... Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Obrigado.